Ai, não tô aguentando Ai, não tô aguentando Ela vai explodir meu ovo Ai, não tô aguentando Ai, não tô aguentando Ela vai explodir meu ovo No cabaré do chefe Ela vai explodir meu ovo Ai, 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 meu ovo O palhaço que falou Ela vai explodir meu ovo Eu vou estourar seu ovo Vou sentar, sentar, sentando Ai, 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 meu ovo Ai, 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 meu ovo Ai, 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 meu ovo É um porradão com foda Ela vai explodir meu ovo Tô Sabrina Japoneca E eu vou estourar seu ovo Tô Sabrina Japoneca E eu vou estourar seu ovo Vou sentar, sentar, sentando Vou sentar, sentando, sentando Vou sentar, sentando, sentando Eu vou estourar seu ovo O palhaço que falou O palhaço que falou Ela vai explodir meu ovo Eu vou estourar seu ovo Ai, não tô aguentando, ai, 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 meu ovo O palhaço que falou, ela vai explodir meu ovo Eu vou estourar seu ovo, vou sentar, sentar, sentando, vou sentar, sentando, vou sentar, sentando Eu vou estourar seu ovo, vou sentar, sentar, sentando, vou sentar, sentando, vou sentar, sentando Eu vou estourar seu ovo, eu vou estourar seu ovo Ai, 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 meu ovo, ai, 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 meu ovo, ai, 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 meu ovo É um porradão com foda, é um porradão com foda, ela vai explodir meu ovo Eu vou sabrina japoneca e eu vou estourar seu ovo Eu vou sabrina japoneca e eu vou estourar seu ovo Vou sentar, sentar, sentando, vou sentar, sentando, vou sentar, sentando, vou sentar, sentando Eu vou estourar seu ovo O palhaço que falou, o palhaço que falou Ela vai explodir meu ovo Eu vou estourar seu ovo O palhaço que falou, o palhaço que falou Ela vai explodir meu ovo Eu vou estourar seu ovo